Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para PTN e Coruja no dia de hoje hoje dia 12 dia dos namorados também aniversário aí da minha filha Bia e o telefone dela vai estar aí na tela aí ela faz parte da estrela da sorte então em homenagem a ela aí eu vou colocar aí a 1990 então quem tiver a fim de baixar o aplicativo aí da estrela da sorte é só ligar aí para Bia beleza e um abraço especial para o meu amigo Luan e toda turma aí da estrela da sorte hoje já deu burrão aí né hoje dia do elefante dia do touro e também dia do burro minha amiga Sônia lá de São Paulo aqui ó faturou aí o grupo show de bola os bichos do dia sempre bom a gente julgar aqui começou com viado então 915 da borboleta 522 da cabretinha ó 101 aqui do avestruz 815 da borboleta 344 do cavalo aqui ó 390 do osso aqui ó 426 aí do carneiro 125 do carneiro 952 do gala verejo deu 725 390 aí do osso aqui ó 690 do osso aqui ó 690 do osso em cima desse 90 também joguei o 90 comigo né eu sou de 90 e ela aliás ela é de 90 e eu sou de 60 eu joguei o do cão aí mas não veio não 824 da cabra 579 do peru 734 da cabretinha 176 do pavão 176 do pavão 725 do carneiro 590 aqui do osso 236 da cobra e 607 da águia então ó de acordo aí com os resultados eu vou de elefante com 45 viado com 93 peru com 79 gato com 56 e 90 do osso aqui ó vamos saber da sorte aí para nós tá aí alguns duques de dezena e também gostei de grupo e nas milhar ó 0 3 4 5 0 5 9 3 0 1 7 9 0 0 5 6 e 1990 e essa 990 um dia para trás aí vem direto né quem sabe que sabe hoje forte abraço a todos aí e boa sorte